Eu prefiro acreditar que é mentira Pra um só olhar é inspiração demais É muita liró, mas meus velhos olhos não queriam me enganar Bela negra, negritude que fascina Senhora, menina, menina, senhora me descontrolou Ao expor seu lido visual nesta retina Sua voz que é o próprio canto me encantou Hoje eu vi um lindo, negro, anjo, anjo, negro Lindo, anjo, negra, Angela Eu vi um lindo, negro, anjo, anjo, negra, Angela Ah, e aquele corpo inteiro Me deixou cabreiro e esse instinto masculino vive a me cobrar Me cobrar Ah, se eu fosse o primeiro Segundos nem terceiros ocupariam o meu lugar O meu lugar É que eu vi um lindo, negro, anjo, anjo, negro, anjo, negra, Angela É que eu vi um lindo, negro, anjo, anjo, negro, lindo, anjo, negra, Angela É que eu vi um lindo, negro, anjo, negra, Angela Ai, aquele corpo inteiro Me deixou cabreiro e esse instinto masculino vive a me cobrar Me cobrar Ah, se eu fosse o primeiro Segundos nem terceiros ocupariam o meu lugar O meu lugar É que eu vi um lindo, negro, anjo, anjo, negro, lindo, anjo, negra, Angela É que eu vi um lindo, anjo, 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 negra, Angela É que eu vi um lindo, anjo, Angela É que eu vi um lindo, lindo, anjo, anjo, negra, Angela A gente que eu vi um lindo, anjo, negra, Angela É que eu vi um lindo, anjo, negra, Angela É que eu vi um lindo, anjo, negra, Angela Obrigado.